Surgiu uma oportunidade para mudar de emprego? Para rescindir o contrato de trabalho, deve fazê-lo por escrito. O ideal será mesmo utilizar o velho método da carta registada com aviso de recepção. Assim, conseguirá provar que o empregador recebeu a sua comunicação. Procure o seu contrato. Tem um contrato sem termo? Terá de respeitar um pré-aviso de 60 dias, face à data em que quer que o contrato termine. Caso esteja na empresa, há mais de 2 anos. Se estiver na empresa há menos tempo, só precisa de avisar 30 dias antes da saída. Se o seu contrato é a termo certo, terá de respeitar uma antecedência de 30 dias se o contrato tiver duração igual ou superior a 6 meses. Caso a duração seja inferior, terá de avisar 15 dias antes. Nos contratos a termo incerto, avise 15 dias antes pelo menos se o contrato ainda não tiver durado 6 meses. Se já trabalha há mais de meio ano, alerte 30 dias antes. Como não há justa causa e a iniciativa para o contrato terminar é sua, não terá direito à indemnização ou compensação, mas receberá algum dinheiro. Já gozou férias este ano? Não? Então a empresa terá de pagar-me os montantes correspondentes às férias não gozadas e ao respectivo subsídio. Tenha gozado de férias ou não, receberá sempre os montantes relativos a férias, subsídio de férias e subsídio de Natal proporcionais ao trabalho prestado este ano. Precisa de fazer contas? Nós ajudamos! Vamos supor que tem um salário de 1.000 euros e termina o contrato a 30 de junho, ainda antes das férias. Tem direito a receber 3.500 euros. Como? Acompanhe-nos. 1.000 euros do mês de férias por gozar, outros 1.000 euros do subsídio de férias correspondente, quanto aos restantes 1.500 euros. São as referentes ao proporcional do trabalho prestado este ano, 500 euros de férias, 500 euros de subsídio de férias e os últimos 500 euros de subsídio de Natal. Mas atenção! Os valores a receber podem ser inferiores. Se não tiver respeitado o aviso prévio, a empresa pode descontar o correspondente à retribuição referente ao perigo em falta. Por exemplo, tinha de avisar com 60 dias de antecedência, mas só avisou um mês antes. A sanção será um mês de salário. Acompanhe mais novidades e conselhos no nosso portal.